O vereador Luiz Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Bema, uma sessão um pouco nervosa hoje aqui no município de Bema, projeto rejeitado do executivo, o vereador pedindo abertura de CPI, como que se vê toda essa situação aí, presidente? Com certeza, os vereadores estão no direito dele, vem uma suplementação de 800 mil reais para a Câmara, não explica e não diz aonde vai ser aplicado o dinheiro, então os vereadores com todo o seu poder de fiscalizar, que é o dever do vereador fiscalizar, eles rejeitaram o projeto e não vem todas as informações que eles pretendiam para que fosse aprovado o projeto. Projeto rejeitado ou um pedido de abertura de CPI, que deve ser oficializado amanhã, mas tardar depois, é isso, presidente? É, como presidente da Câmara eu estou aguardando o pedido por escrito dos vereadores e aí quando chegar o pedido por escrito, nós vamos ver o trâmite legal e como que vai ser instalado, qual os setores que tem que ser instalado, para que sejam investigados os itens que os vereadores pedem. Presidente, final de mandato, Câmara de Bema gastou muito em diários? Gastou o necessário e o suficiente. O que que trouxe de recurso para o município com o gasto de diários dos vereadores? A clínica da mulher, a piscina térmica do clube dos vovôs, o colégio que está ali que foi perdido, viagens a Curitiba também, e todos os recursos que tem no município com o presidente da Câmara e muitos vereadores me acompanhavam junto. Vereadora Silvana, uma sessão agitada em Bema, um pedido de abertura de CPI feito verbalmente, mas que deverá ser formalizado amanhã, inclusive com a sua assinatura, é isso, vereadora? É isso, o vereador Ronaldo sugeriu uma abertura de CPI. Eu acho que nós, por mais que não fomos reeleitos, é a nossa obrigação trabalhar até o dia 1º, e eu estou aí para defender o povo, como é um comentário que saiu num debate político entre prefeitos, candidatos a prefeitos, e se ficou essa pergunta no município. Então, eu acho que é mais que obrigação do vereador estar aí para investigar, é só esse o nosso papel. Suspeita de 2 milhões e 600 desjados. É o que foi falado em rádio, em um debate. Lógico que agora a CPI é para apurar a veracidade ou não nisso. Exatamente. E a respeito do projeto dos 700 mil? Na verdade, eu, vários orçamentos aqui, onde eu pedi esclarecimentos e não estive, eu já fui contra várias vezes. Então, não é novidade, o meu voto ser contrário dessa vez. E é conforme o pedido do vereador, onde ele fez que se explicassem quais eram os credores, quais eram os valores, e como não houve essa explicação, eu me achei no direito de não concordar. Vereadora Silvana, encerrando o mandato como vereadora, ao longo desses quatro anos, o senhor tem ideia do que o senhor já gastou em diárias, em visitas de deputado, Curitiba, no geral? Olha, foram poucas diárias e todas estão aqui os documentos na Câmara e os meus deixam em livre acesso para quem quiser ter esse acesso. Todas as diárias que tirei posso comprovar, porque estive a trabalho do município, juntamente com deputados, fazendo o papel do vereador, que é trabalhar pelo município. Então, o que é meu está aí e pode estar à disposição do povo. Dessas suas viagens, você só logrou êxito em trazer algum recurso para o município nessas viagens? Consegui vários recursos. Pode citar para a gente? Posso. Inclusive, uma foi a verba com o deputado falecido, né, Mocir Miqueleto, que é a construção da creche, que está aqui hoje, nosso município, sendo construída, só esperando o passeio na operada. Consegui, tem o fax desses deputados, onde a gente conseguiu postos artesianos, o qual não foi realizado, patrulhas agrícolas, o qual não foram feitos os projetos, então o município não teve acesso. Mas, para isso, se vocês precisarem, eu tenho todos os fax onde provam os benefícios que a gente conseguiu com o trabalho para o município. Vereador Ronaldo, durante a sessão da Câmara de Vereadores de Bema, na noite desta segunda-feira, levantou uma suspeita a respeito de um desvio de 2 milhões e 600 de recursos públicos da Prefeitura de Bema. Inclusive, citou aí em abrir uma CPI, é isso, não é, vereador? Isso, então, boa noite. A partir de amanhã, vamos instaurar, vamos fazer essa abertura dessa comissão parlamentar de inquérito, para investigar essa provável desvio de 2 milhões e 600 mil reais dos cofres públicos. De onde que vem essa denúncia? Você já vinha apurando, é uma informação do povo, é uma cobrança do povo? Como que é essa situação? É uma cobrança do povo. O povo me pediu para a gente fazer esse trabalho, então, como é o trabalho da gente defender e ser o representante do povo, a gente está tomando essa iniciativa.